Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Passei mal com a moda das 24 horas Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem minhas reações Olhando que teve um pessoal que me pediu um tempo atrás, só que eu acabei esquecendo Então eu vou ver esse vídeo aqui com vocês Se tiver mais vídeo do canal do Felca, antigo no caso, você sabe que eu não assisti E você viu que é legal, alguma série que ele tá fazendo Se vocês quiserem que eu assista, é só deixar nos comentários aí Aquele que tiver mais likes e ups, aí eu tô fazendo aquele esquema de pegar e assistir com vocês, beleza? Com certeza! Tô lá mais deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão Se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai que delícia! E por favor, quando terminar o vídeo, fica até o final que eu vou falar uma parada séria, valeu? Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa Direto para o Reache, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Eu ingeri 100 ovos crus apenas para obter salmonella O que é isso? Vídeo de 24 horas é uma moda muito comum ultimamente no YouTube Não se sabe exatamente quando o mundo começou a declinar dessa forma Mas o que tá acontecendo é inegável A essa hora já tem vídeo de 24 horas de todo tipo É 24 horas fazendo bagunça com as amigas, claro É 24 horas comendo coisa gostosa 24 horas desovando o cadáver Várias outras brincadeiras saudáveis Hoje vamos ver essa pitonga que tá acontecendo aí E a meta desse vídeo é que o nosso cérebro fique parcialmente inoperante Dane-se O que que você tá fazendo aí? Eu tô cortando grama, ó Ai que bobo! Você nem tá cortando grama O Dudu Moro é um canal que bota pra mamar mesmo, né? Não tem muita conversa com ele, não É um presente nosso que inclusive tem aderido à moda das 24 horas Pra sua vida, assim É um cara aí que sabe viver Tem vários vídeos de 24 horas no canal dele E é assim, um mais edificante que o outro 24 horas comendo tudo errado Aí ficou toda molhada Tinha nada a ver com a proposta do vídeo O cara vai lá e mete um cuspão na cara da minha O cara só fez isso pra vontade própria Não falar, já que tamo aqui em tom de brincadeira Vou meter logo um cuspão Ai, ai, esse Dudu sabe viver a vida Eles seguem ali comendo tudo errado, né? Divertido e tal Mas o que deixa tudo especial É que eles têm uma condição rara Que a memória deles é equivalente a de um plateuminto Eles esquecem a proposta do vídeo a todo momento É muito triste Que que é isso aí que você fez no todinho? Que que é isso aí? Eu não tô acreditando no jeito que a Carol está comendo Eu não estou acreditando nisso Por que que você fez isso? Eu tô comendo sorvete Mas você está comendo sorvete do jeito certo Hoje só pode comer as coisas do jeito errado Depois de dois minutos de vídeo já comendo tudo errado Ele fala que vai comer tudo errado Nós vamos passar 24 horas apenas comendo comidas de um jeito errado Mas a gente só tem umas em menos de 16 Lembrar os inscritos Ele queria reafirmar a si mesmo Pra ver se a informação retém no cérebro Dá vontade de chorar Que que é isso aí? Essa é uma condição muito delicada E temos que ter respeito É agora que essa placenta aqui começa a ficar entupida O casal estava tão inserido naquela rotina de 24 horas das brincadeiras Que começaram a perder o senso do que é certo e errado O declínio completo começou com o vídeo 24 horas sendo a boneca Barbie Barbie é um jeito bonitinho ali de falar pras crianças, né? Mas basicamente a gente tá falando aqui pra você que não entendeu De voodoo, é magia negra, loucura Fala um Barbie porque, é claro, né? Porque você tá mexendo ali com maldições, né? Que você não tem que ser femin-friendly Oi, meus amiguinhos Olha essa Barbie, eu quero Ela é muito parecida comigo, olha só Você quer comprar ela? Quero Mas tem uma condição Qual? Entregar sua alma O que é isso? Isso é ridícula O que é isso? O que é isso? Faltou ele pegar a Barbie aqui, ó Ó Ó, a Barbie tá morrendo aqui, ó A Barbie tá morrendo aqui, ó Tá virando caveira Ai Pula, pula, pula Tá, pode levantar Não quero mais Eu não suporto mais É, pessoal, depois que ela tava chorando O Dudu acabou ficando irritado, né? E queimou o boneco voodoo com dois ramos de lírio Como manda a maldição E acabou amaldiçoando, né? A pobre garota pelo resto da eternidade Nossa Esse é um dos famosos vídeos do Dudu Sequestrei e mantive em cativeiro por 24 horas De composta O que eu tô fazendo? Ai, ai É, pessoal Infelizmente, depois desse vídeo O Dudu Moura acabou pegando aí Quatro anos de regime aberto Ele só não pegou regime fechado Porque o juiz alegou Que ele não responde por suas faculdades mentais Eu, sinceramente, não entendi Qual que foi a justificativa do juiz Agora que a gente vai começar a se divertir de verdade Dentro da moda das 24 horas Tem vários segmentos Um deles é o irritando alguém por 24 horas Tem um monte de vídeo irritando alguém E um desses vídeos é o irritando meu irmão por 24 horas No primeiro momento, a gente pensa que vai ser uma coisa normal, né? Engraçado ali pra gente se divertir No segundo momento, a gente tá questionando se estamos sozinhos no universo Então, família, agora eu vou lá cacar a bichinha a casa Agora Olha o tamanho da pancada O bichinho chegou a entrar Com essa bichiga de chumba Quase teve um traumatismo Olha, eu vou te falar a verdade Por muito pouco, 24 horas irritando o irmão Não se tornou 24 horas no pronto-socorro Eu não entendi O vídeo chama 24 horas irritando o irmão Mas isso aí nem irrita Irritar é o quê? Você dá um peteleco na pessoa, né? Fica, ah, falando na cabeça dela Essa pancada aí ultrapassa o estado de irritação Isso aí já deixa a pessoa em estado de choque Se alguém acorda você deslocando o teu maxilar com uma pancada Você não fica irritado Você trava e espera a pessoa terminar de matar O bicho acordou orando Se arrependendo dos pecados Para ter uma morte tranquila A loucura continua Até que ele Em meio àquela opressão Entra no banheiro Para ter um momento de fuga Daquela violência doméstica Mas ela não estava ali Para perdoá-lo Ela estava para matar Que isso? Ela convence ele a sair do banheiro Vai logo, vai! Ele no primeiro momento Desconfia, claro, né? Mas depois de muito convencimento Com todas as habilidades de persuasão da menina Vem logo, mano Enche o saco não Ele pensa que talvez Ela possa poupá-lo dessa vez Ô Douglas Oi Vem aqui Vem aqui Vem logo, mano Enche o saco não Vai logo, vai! Vai logo, mano Até o fim desse vídeo ele morre O ovo estava ali só para dar uma desculpa Isso aí foi um puta tapa de afundar a veia Cara, se ela falasse Vou dar um soco na cabeça do meu irmão Todo mundo ia estranhar, né? Nossa Que que é isso? Passou dos limites Aí ela muito meticulosa, né? O que que ela faz? Ela coloca o ovo na mão E dá um tapa de cérebro E fala que só quebrou o ovo na cabeça Merda! Caralho, mano Pocadão Ai, cara Que... Mano Com essa queda aí Caiu tudo Caiu sua dignidade Caiu sua esperança de dias melhores Caiu o amor próprio Força, meu querido amigo Você vai superar essa Violência doméstica é algo muito delicado E tem que ser levada a sério Um relacionamento abusivo Não dura pra sempre E o mundo vai testemunhar o seu otimismo A sua garra A sua força de vontade Pensou em ação Pensou em emoção Pensou em loucura Pensou em 24 horas dentro de uma piscina Deu ruim Daí tu tá pensando Ué, mas o máximo que pode acontecer Se você ficar 24 horas dentro de uma piscina É o que? Morrer? Pois é, meu amigo Ele ficou 24 horas literalmente dentro da piscina O mínimo que pode acontecer com 2 minutos de desafio é morrer Isso com 3 minutos de desafio 24 horas tu já entra num estado avançado de decomposição Exige muito técnica, muito talento E uma coisa que eu tô treinando há muito tempo já Resistência, força, entendeu? E questão do ar mesmo De mais resistência, assim Pra ter uma resistência mais no pulmão Eu fiz tudo, tudo em pró do meu desenvolvimento aquático Ele fez tudo, literalmente tudo Ele sacrificou toda a sua vida Deixou de sair nos finais de semana Tirou da sua vida os amigos que falaram que isso era loucura Para você aí de casa de ser bostolitos E seja grato por essa lenda Ó, tem uma piscina, como vocês podem ver E eu vou ficar 24 horas Só imerso Porque vou tentar bater o recorde mundial aí Olha, o recorde de ficar debaixo da água Sem respirar É 20 minutos Ele tá disposto a ficar 24 poderosas horas Você não vai bater o recorde, meu parceiro Tu vai engolir Tu vai fazer com que o recordista pareça um otário Brincando de piscininha Porque a água tá meio gelada Então isso pode alterar a minha resistência debaixo da água Fazendo com que eu fique 23 horas e não 24 Só nessa explicação toda que ele deu Acho que já passou 24 horas Você vai ficar um minuto também embaixo da água, na verdade É verdade No momento, a gente pensa que tudo isso que ele falou É impossível, é doideira da cabeça dele Mas vendo o vídeo A gente percebe que não é uma coisa tão maluca Assim, né? Como a gente tava pensando Ele consegue as 23 horas, como ele falou Porque é uma pessoa muito precavida Ele trouxe comida pra aguentar Dormia pra recuperar as energias Trouxe água Pra poder se pescar Ai meu Deus Cagou tudo Puxa ele, Dil Ele foi resgatado depois das 23 horas Ele tava inconsciente, né? Claro que o corpo tem um tempo pra se regenerar Mas ele sobreviveu E o recordista suíço Que ficou 20... 20 minutos 20 minutos Você vai pra tua ca... Você é um bostolão E você vai pra tua casa Pensar na porcaria que você fez Se tu achava que tava emoção demais É agora que tu infarta 24 horas sem respirar Quase morri sem ar Que é basicamente a mesma coisa do vídeo passado Só que sem a piscina Esse é um vídeo que eu fiquei com receio de clicar Porque eu já tô farto de traumas Mas eu pensei Ah, um vídeo no YouTube não pode traumatizar assim, né? Um dia civil Não Tô fazendo tratamento O de hoje vai ser eu ficar sem respirar durante 24 horas, pessoal Isso mesmo vai ser ficar sem respirar durante 24 horas É a tranquilidade com o que ele fala Não, é sério que tem gente que perde tempo vendo essas merdas achando que é verdade, cara? Tá de sacanagem, mano? Me causa tanto desconforto Porque eu sou uma pessoa que nasceu especial, galera O meu pulmão, ele é diferente das outras pessoas Isso mesmo, meu pulmão Ele consegue armazenar muito mais oxigênio E ele reproduz o oxigênio Eu não sei explicar direito Porque eu tenho que ir no médico pra olhar isso Mas eu consigo ficar Reproduz o oxigênio? Então se eu mergulhar, mano Mas isso é um milagre O bom desse vídeo é que ele também explica o que deve ter acontecido com o vídeo passado Você que tava em dúvida do que aconteceu naquele vídeo maravilhoso É que muito provavelmente os dois compartilham da mesma condição genética Não tenta fazer esse desafio em casa de jeito algum Demorou? O rapaz do vídeo falou isso apenas como uma prova de sua grande humildade Na verdade, ele sabe que você não tem o mesmo pulmão evoluído dele E não quer que você tente pra que você não se frustre com sua própria incapacidade Então eu digo que você tente sim ficar em casa 24 horas sem respirar Inclusive como uma homenagem a esse grande... Vamos lá, então Deixa eu prender a respiração É, pessoal Infelizmente, ele não conseguiu completar as 24 horas Na verdade, ele completou 2 minutos e acabou ficando inconsciente Vitor Alvito Aquilo tudo de reproduzir o oxigênio Na verdade, foi constatado que era um surto psicótico que ele tava tendo Infelizmente, virou caveira Minhas condolências aí pra toda a família Até a próxima Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão Valeu Cara, mano Cara retardado que eu vou te contar, cara Mano, eu pergunto de novo Como que tem gente Que acha que isso é de verdade Não é possível, cara Mano Ai Mano Eu realmente nessa época Esse vídeo aqui dele, se eu não me engano, deve ter mais ou menos um ano Não lembro agora Mas, cara Eu lembro que tinha um tempo atrás aqui no YouTube Que tava tendo realmente uns vídeos aí Os caras botando 24 horas na piscina Se bem que teve um que eu vi que eu achei interessante O cara falou que ele ficou 24 horas na piscina Né Ou seja, se você ler o título Eu acho que é isso que tá escrito Se eu não me engano Eu acho que ele falou Ele não falou embaixo d'água Não, foi embaixo d'água Ou na piscina Eu acho que foi embaixo d'água Mas ele fez um sistema lá meio louco lá Que ele botou tipo uma proteção E aí ficava jogando lá embaixo dessa proteção aí Então assim Ele ficou embaixo d'água 24 horas Tipo, entre aspas, tá ligado? Sei lá, mano Cara, esse pessoal é muito louco, mano Mas, né, fazer o que? Tem gente que assiste também Então, enfim Amigos, é isso Eu só vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo do Felco O link dele estará na descrição E eu espero que vocês tenham se divertido junto comigo Tenham dado risadas também junto comigo E o que eu queria falar pra vocês é o seguinte Eu não sei se vocês perceberam Tô com o meu PC novo Finalmente, graças a Deus Eu consegui essa conquista E eu tô pensando em trazer os gameplays aqui pro canal Eu tô pensando em continuar aquela série do Outlast 2 Quando terminar, inclusive eu não sei se eu vou esperar terminar esse Pra começar a jogar outro Inclusive, eu já tenho Vou falar inclusive duas vezes, ó Eu tenho o... Eu acho que é Black Squad Que é um jogo de tiro aí Tô pensando em jogar ele Também tem o Valorant Que eu baixei Achei, cara, muito top Mas eu já morri umas 50 mil vezes Enfim Mas, enfim Tem outros jogos aqui que eu tô baixando aos poucos aqui Talvez eu traga pro canal, tá? Eu espero que vocês curtam isso daí Se eu ver que tá tendo muito retorno Eu vou trazer sempre nos finais de semana, tá? Não vai ser todos os dias Por enquanto Vai ser só nos finais de semana mesmo Pra poder me organizar aqui Até com outro canal Que até agora eu não consegui botar um vídeo novo lá Tem vários casos acontecendo E eu não tive um tempo pra parar Pra poder falar sobre os casos que estão acontecendo Até peço desculpa em relação a isso Mas é isso Esse é o recado Espero que vocês tenham curtido Falando desse segundo canal O link também tá na descrição Pra vocês se inscreverem lá Eu vou tentar trazer um vídeo lá nessa semana também, beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau